ali o Vanderlei, o David, o Wellington, o Flamengo chega do lado do campo, ali o Marquinhos olhou para a área, saiu o cruzamento, olha o toque, a bola vai entrando, é gol! 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 Vanderlei! Oportunista, homem de área, Vanderlei faz a festa da maior torcida do Brasil, e ele vibra muito, hein? Vai lá, comemora, um gol sofrido, um gol chorado, um gol de raça, vibrando a torcida do Flamengo, está na frente a equipe rubro-negra, vamos ver de novo o Marquinhos cruzando, aí a rebatida errada ali da zaga, olha o Vanderlei, o zagueiro tentou tirar o Jefferson Capixaba, o Vanderlei foi muito esperto, acreditou no lance, o zagueiro quando tirou a bola já estava lá dentro, mas o Vanderlei veio com tudo, e definiu a jogada e saiu vibrando, aí a explosão de emoção do Vanderlei.